E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Tibia, XG, Poké X Games e Pot Pokémon, OTP. Mas, como eu vou falar sobre os três, eu não queria colocar um em evidência. Daí a gente vai ficar conversando com outro jogo qualquer no fundo, que é esse aqui, que eu não sei se o som é autorizado no Yutoba. Mas, mano, eu vou abrir só um pouquinho pra vocês verem. Ouve só, vocês jogarem isso aqui, olha essa musiquinha, mano. Ouve isso. Ai, essa musiquinha é tão boa, velho. Ai, ela é tão boa. Eu joguei tanto isso aqui quando eu era pequeno. Eu joguei tanto isso quando eu era pequeno. Meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, mudei aí o som. Vamos jogar contra o computador. E eu vou jogar, claro, sem prestar atenção, né? Então vamos conversar aqui um pouquinho, gente. É... Falar aqui sobre a nossa... O nosso canal. Sobre gameplay, né? E eu, por muito pouco, assim como a maioria dos youtubers que não são youtubers por profissão, né? Assim como eu. Que só grava um vídeo porque acha divertido e já era. Eu já pensei em largar aqui várias vezes. Inclusive recentemente. Isso sempre acontece quando o trampo dá uma apertada. Porque é difícil de manter uma certa frequência de vídeo quando você tá com o trabalho puxado. E, mano... Oi, caralho. Oi, eu matei uma bolinha que não podia matar. Parabéns pra mim. Eu tenho que matar só as normais, né? Parabéns pra mim. Enfim. Então... Oi, eu errei. Então a brincadeira é... Eu percebi que isso acontece principalmente em época de prova. Que eu tenho um milhão de prova pra corrigir, pra escrever e tudo mais. Tudo mais, né? E aí eu sempre fico naquela. E aí? Eu escrevo prova. Eu faço o meu trabalho. Eu mirei uma e acertei a outra. Ou eu simplesmente brinco no YouTube e pá. E aí, é claro, eu acabo fazendo o meu trabalho e o YouTube que se dane, né? Eu não vou acertar nenhuma bolinha se eu continuar conversando. Então, paciência. Você vai ver um jogo horrível aqui. Mas... Mas é divertido, mano. É divertido jogar. É divertido gravar vídeo. E eu não vou... Decidi que eu não vou parar. Mas, ao mesmo tempo, fica difícil de focar em uma coisa só. Porque você imagina que eu não tenho muito tempo livre. E aí, no pouco tempo livre que eu tenho, eu me forço a jogar sempre a mesma coisa. Sabe? Não soa meio merda pra você. Pra mim, não soa. E é isso que eu percebi. Então, o esquema é... Eu lancei o vídeo mostrando aqui como que vai ser a nossa série no Tibia. Jogando free account. E vou também gravar como vai ser a mesma idiotice... Mano, se o vídeo de Tibia já é retardado, eu já vou fazer um negócio, maluco, puta, matei outra bolinha. Nos outros jogos tem que ser a mesma coisa, mano. A graça... O meu jeito divertido de jogar é jogando tudo errado. Então, os outros também vão ser uma bela de uma loucura. PXG também vai ser... Ah, véi. Me matei. Também vai ser uma... Uma jogatina esquisita. Note Pokémon também vai ser uma jogatina esquisita. Eu já falei um pouquinho sobre em outro vídeo de um tempo atrás, né? Contando aí quais eram os planos para o canal. Mas... É difícil de fazer o negócio andar. Então, o que eu decidi? Vou jogar um pouquinho de cada quando der e que se dê. E aí eu vou jogar sempre em live. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser assistir a live, fica gravado no YouTube, né? E aí pode assistir depois. E assim, o meu passatempo, vamos dizer, ele não se perde, né, mano? Ou se eu puder jogar duas horas na semana, vai ser duas horas na semana. Se for meia hora todo dia. Tá ótimo. Meia hora todo dia é muito mais do que eu consigo por hoje. E assim, a gente vai indo. As séries são todas muito longas, a gameplay é devagar e eu vou perder o jogo. Meu Deus do céu. Olha só. Eu perdi. Então, a gente continua brincando aí a vida inteira sem medo. E por que que eu decidi gravar um vídeo sobre isso? Por dois motivos. Primeiro, pra falar que a vida é treita. Mas é treita pra todo mundo. Você não é o único que se lasque. Que se lasca sozinho. Então, pode levar isso em consideração quando você tiver assim meio... E agora? Será que eu desisto de tudo e só trabalho e não faço mais nada? Não é muito bacana essa opção, né? Então, por favor, considere que você tem que ter o seu tempo aí de descanso, de brincadeira, passatempo, assim como eu. Por isso que eu pensei desse jeito. Ou eu matei duas bolas do computador. Que animal, véi. meu Deus do céu. Jogar e falar ao mesmo tempo é muito difícil, mano. Enfim. Então, esse é um dos motivos pra falar que fica tranquilo, você não está sozinho. Eu e todo mundo sofremos da mesma merda que você. E aí, no nosso tempo livre, a gente vai brincando quando dá. Beleza? Não precisa se cobrar. Ah, mas eu fiz as minhas metas e não consigo pôr elas em prática. Que se dane, que se dane, mano. Só vai brincando aí devagarzinho você chega lá, vai mudando as suas metas e já era. Mano, eu sou horrível nessa merda, hein? Puta merda. Enfim, segundo que eu fiz já um vídeo super bacana que deu muito bom no YouTube e depois sumi, né? Fiquei uma semana sem postar nada. E eu queria explicar o porquê. Por que? É por causa disso. Eu quero continuar, mas está difícil. assim que der um tempinho igual tem agora. Tem uns minutinhos para eu continuar nesse vídeo. Eu vou abrir live e vamos continuar jogando. Então eu vou gravar um vídeo aí explicando a série do Watch Pokemon de pesca e explicando a série da PXG jogando só com o Odito, né? Se você quiser já um spoilerzinho, eu já expliquei um pouquinho sobre essas séries em outro vídeo. Bota aí no card no final deste vídeo, tá bom? E é Complicões com moedas. Tibia Coins com moeda. Eu não tenho o menor receio de me matei de falar sobre moedas porque não sei se vocês nunca usaram. Se não usaram vai dar uma chance. Você pode comprar e vender suas Tibia Coins lá. E ele é um site extremamente seguro, mano. Isso me deixa muito confortável para falar sobre ele. Um exemplo para comentar aqui meu RL o Rafael que inclusive participou da série do Zera Terra em Eleitor junto comigo. Estava querendo vender as Tibia Coins que inclusive eu mandei para ele e o moedas não estava aceitando. Por quê? Porque precisava provar, né, mano? Que ele recebeu de um lugar decente. Não errei a bolinha. Será que eu vou tomar algum prejuízo por isso? Não, não vou nenhum. Que ele recebeu as Coins de algum lugar confiável e que não foi simplesmente surrupiado da minha conta sem querer, né? Então aí eu tive que mandar uma print do meu char enviando as Coins para ele para mostrar que veio de uma fonte confiável para ele mandar para eles e poder vender a Coins e ganhar a graninha dele, tá ligado? Então, mano, é um site super bacana. Eu perdi o jogo de lobo. Super bacana, super confiável. O preço é muito bom. ele não vende só Tibia Coins tem mais um monte de moeda virtual lá. Velho, eu perdi dois jogos já que eu escrevo. Então, eu anuncio sem medo. Olha que burro que eu sou. Me matei na primeira jogada. Enfim, vamos acertar essa daqui para dar uma variada. Agora eu sou a listradinha. Pronto. Ah, a normalzinha estava dando ruim. Essa também não ajudou em nada. Enfim, é isso aí. acompanha os vídeos para você pegar as séries legais. Eu já fiz uma lista hoje de todas as criaturas que eu quero fazer bestiário para liberar mais rápido uns equipamentos um equipamento legal aí com o meu K-Night porque eu quero deixar minhas armaduras, minhas arminhas um pouco mais bonitas. Não sei você, mas eu sou tarado por umas deixar as coisinhas combinandinhas e legal e umas roupinhas bonitas e uns negócios pá. Então eu quero acelerar um pouco a parte do K-Night para poder o free account para poder ficar mais legal. Com relação ao PXG eu vou gravar o vídeo talvez hoje ou ainda nessa semana e posto explicando a série do Dito jogando só com o Dito e a gente não vai fazer uma coisa muito normal não. Eu sou bem retardado as ideias então eu pensei em várias nossa isso foi muita cagada que bolinha cagada eu pensei em várias minisséries para fazer dentro da ideia de jogar só com o Dito talvez não faça sentido eu falando assim mas pense assim a ideal vai ser jogar só com o Dito até o level 200 ah dessa vez foi o amiguinho que se matou não eu o computador mas não vale copiar só os pokémons roubados e já era não tem graça pô isso não tem graça então eu estou pensando em algumas coisas que vão me forçar a jogar com vários pokémons diferentes ah eu mato essas eu estava jogando meio na burrice agora há pouco não conta para ninguém não conta para ninguém você está vendo aí eu estou vendo aqui nossa senhora eu matei uma do outro time de novo eu sou ruim eu sou bom em ser ruim minha nossa senhora e é isso aí eu fiz um monte de coisa maneira vou explicar vou explicar e com o Otpokémon que um monte de gente uma parte da galera me assiste só por causa do Otpokémon eu sei que ele está embaixo que a galera está jogando Memories está jogando Pessoal está jogando o o pokémon lá que parece parece PGG mas eu esqueci o nome que inclusive me deixou muito tentado né porque tem um sistema um sistema de Shiny lá da hora que você vai com média de captura isso é muito legal mas a pesca do Otpokémon é uma delícia não tem como ficar sem então eu vou fazer aquilo que eu prometi no vídeo a gente vai pescar até formar o Fogoshine o time inteiro de Shiny vai demorar pra caraca a gente vai poder testar um monte de pokémon diferente no meio do caminho mas enfim que se dá a gente vai brincando aí né e se você assim como eu está nessa maldade de ter pouco tempo para viver pouco tempo para brincar mano tamo junto não é fácil tamo junto e espero que você não desista de mim estou gravando esse vídeo aqui mais como uma explicatória né para a galera que assistiu outro vídeo e provavelmente na semana que vem a gente começa as lives tá não sei que que eu gosto de prometer bastante coisa mas é de verdade eu acho que semana que vem a gente já começa as lives direitinho esta semana eu vou focar em gravar os vídeos de Hot Pokémon e de PXG mostrando como que são as séries para a galera entender o que vai rolar nas lives e é isso não vou te enrolar mais não obrigado por ter assistido link do Moedas na descrição vai lá conhecer o site mano não compra não compra da Cipsoft direto é muito mais caro é idiotice fazer isso e vou deixar aqui um vídeo legal para você assistir este aqui que está bem editado ao contrário deste aqui que eu só gravei e estou falando qualquer bosta ele está bem editado e bem explicadinho com tudo que eu dei os spoilers agora tamo junto até o próximo vídeo de PXG de Hot Pokémon ou as lives da semana que vem deixa eu só matar essa bolinha antes que delícia eu acho que essa aqui eu não perco ah que se dane vamos ficar aqui até o jogo acabar vai falta pouco mesmo fica aí já o youtube já está pelos caralhos mesmo com o meu com o meu bagulho então vamos ficar aqui até acabar essa porra puta merda acabou viu acabou praticamente só falta matar a preta mano que roubado eu sou tão ruim que até o computador fica com com ódio de esperar vamos lá ai isso foi muito cagado isso foi muito sem querer isso foi muito sem querer tá isso foi de propósito vamos lá por favor eu vou ganhar não vou mais eu vou ganhar fica vendo na cagada na cagada quase que deu certo na cagada vamos time vou ganhar vou ganhar vou ganhar vou ganhar vou ganhar vai se eu acertar você deixa o like puta merda não ganhei o like como eu errei esta porra como que eu errei isso mano não 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 ai perdi de novo 3 a 0 computador eu sou inútil olha o youtuber que vocês apoiam que vocês assistem até o final nossa senhora vou desligar com mais uma vez a musiquinha gostosa ai que delícia de musiquinha um abraço hehehe